Bom, hoje vamos passar uma melodia com acordes. Eu chamo de primeira melodia, é a primeira melodia que eu ensino. É uma melodia básica com acompanhamento de acordes com uma batida aqui no ukulele. Ok? Eu vou tocar ela para mostrar o resultado final e aí depois eu vou passando passo a passo para você chegar nesse resultado. Ok? Então vamos lá. Mais uma vez. Bom, é isso aí. Vamos passar primeiro a melodia. A melodia é bem simples. São cinco notas. Dó, ré, mi, fá, sol. Daí depois a gente volta. Sol, fá, mi, ré, dó. A gente faz isso duas vezes. E aí no final a gente faz sol, dó. Dó, ré, mi, fá, sol. Sol, fá, mi, ré, dó. Aí faz uma vez de novo, repete. Dó, ré, mi, fá, sol. Sol, fá, mi, ré, ré, dó. Sol, dó. Lembre-se sempre. Cada dedo tem que ser o dedo correspondente à casa. Né? Dó solto. Nenhum dedo. Quatro solta. Ré na casa dois. Dedo dois. Mi solto. Nenhum dedo. Fá na casa um. Dedo um um. Sol na casa três. Dedo três. Ok? Dó, ré, mi, fá, sol. Aí a gente faz a volta. Sol, fá, mi, ré, dó. Aí faz a segunda vez. Dó, ré, mi, fá, sol. Sol, fá, mi, ré. Dó, sol, dó. Bem fácil, né? Para quem usa com o polegado, só, pode tocar tudo com o polegado. Pode usar o indicador e o médio, alternado. Vê se dá para ver direitinho aqui, ó. Mas nada de dedos esticados, tá? Nada de tocar sem o dedo esticado. Dedo curvado, ó. Eu alterno o polegar com o indicador. É, nas cordas, né? Aqui, ó. Na verdade eu uso, às vezes, os três dedos até, ó. Polegar em cima. Aí indicador, médio, indicador. Indicador, médio, indicador, polegar. Tá? Mas aí vai ser o jeitinho. Quem usa a palheta, sugiro sempre fazer alternado. Nada de sol para baixo. Ou só para cima. Tem que ser alternado, para cima e para baixo, ó. Ok? Bom, depois vem os acordes. Vamos usar dois acordes. Sol maior. E o Dó maior. Dá uma afinadinha aqui, já está passando desafinar. Olha só, quando você toca a melodia, a ida. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Você já cai com o terceiro dedo na casa três. Já joga o acorde, ó. De sol maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí eu troco. Sol, Fá, Mi, Ré. E aí o Dó é Sol. Põe o dedo três aqui, ó. Já faço a cor de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Sol, Dó. O que ficou faltando é essa batidinha rítmica aqui quando eu caio nos acordes. Quando você já estiver seguro, já estiver segurança para estar tocando a melodia e montar os acordes com um tempo confortável, você começa a tentar jogar a batida. Não sugiro, não recomendo fazer tudo de uma vez. Melodia, acorde e batida. Faz uma coisa de cada vez. Primeiro faz a melodia. A melodia ficou legal, tá ok. Faz os acordes. Sol, Dó. Os acordes estão legais, com o som bonitinho. Opa. Com o som bonitinho. Ó. Nota por nota. Aí você junta a melodia com o acorde. Ficou legal os dois juntos? Faz a batida. Batida pode ser aleatória, tá gente? Ó. O segredo é que você tem que parar a batida um pouquinho antes, para voltar para o mesmo dia, né? Repara que eu paro a batida para fazer a melodia, tá bom? E é isso aí. Com a palheta, mesma coisa, alternada. Simples, fácil, mas dá um trabalho. E aí junta três ideias. Melodia, acorde e ritmo. Tá bom? Fazendo um limpinho assim bonitinho, a gente começa a tocar melodias mais complexas, né? Vamos tocar mais uma vez aqui. É isso aí. Espero ter ajudado. E até a próxima. Vamos lá. Tchau. Tchau. Isso aí. Valeu. Valeu.